O que você acha? Não é que isso era o que eles estavam falando? O que vocês falaram? Desculpe. Eu acho que não tinha pensado que eles estavam indo para a cidade. Ele vai ajudar muito. O que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo, é que eles estavam fazendo isso. É uma pessoa que era uma mulher que era uma mulher. Seu que o que eles estavam fazendo, não é que eles não estavam fazendo isso. O que é isso? Estão indo para casa e não voltando. Estão sendo mortos. Todos os pais, os irmãos, os irmãos e as mamães estão morrendo. Todos os pais estão morrendo. Todos os pais estão morrendo. Vão para o lugar. Queremos quebrar o poder do fogo. Vocês também não conhecem a morrer? Vocês não conhecem nada. Você não conhece o que você. Você disse que o Sechura disse que era uma briga. Ele disse que o seu coração foi perdido. Quando ele disse que o que você estava nos chamando de魔ia, você não era uma briga. Você não é uma briga. Vem com o cão do que você. Você não pode ver aquele buraco que eu acho. E aí 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 O que é que você está? Quem é isso? Eu sei que você está chegando Eu sei que você está entendendo A CIDADE NO BRASIL 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 É o marco de sas. Quer buscar o meu corpo para encontrar uma pesquisa. A pesquisa achou como uma ferramenta. Um livro de fogo. Por que uma pesquisa uma pesquisa? Um livro de esforço, escuro como um reality. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Nossa! 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 Váhá! 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 Você é um homem muito mais mais bonito, né? Mas vocês são muito diferentes... A tapestade é um pouco diferente. O que é isso? O que é isso? Você tem um crime de ser um crime. Você tem um crime. Você tem um crime de ser um homem. Você tem o que eu sei. Você tem um filho de sua mãe. Ela não é uma mulher. Você tem uma árvore na terra. Você tem uma árvore na terra. Você tem um filho para você. O que é que ela tem? É a minha pessoa! Agora você vai ficar com essa mulher, né? Você pode falar sobre isso, velho homem! Foi uma empresa de negócio, mas eu tenho um convidado. Agora eu vou fazer isso. Eu não tenho um convidado. Não, 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 não. Eu sou uma pessoa ruim. Eu sou um maluco e muito bravo. A mulher que está procurando, não deu a gente. Você não era muito tempo, mas não era um maluco. Você tem que ter que襲ar? Você não é um homem que conhece você. Você está apagando a dor. Não pode acreditar. Você disse que sempre vai manter a janela. Devemos tudo falar. Ok, vamos falar.